Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Olha onde a gente tá, galera, Audi, Tatuapé, mesmo lugar que eu comprei meu carro E a gente vai fazer uma ação pela Audi, mano Caralho, velho, olha esse carro, mano Esse é o puro suco do milho verde, velho RSC, meio milhão esse carro Chega, pai Zero placa Esse aqui foi vendido? Tá pra venda? Não, ele é da fronte de comunicação da Audi Ele é o quê? Da fronte de comunicação da Audi O que seria isso? É pra imprensa, é pra realmente ir pra pegar e ir com o carro em algum lugar Ou pegar pra algum jogador, alguma coisa Putoguro não? É, né, ó Ó, moleque, caraca, velho Já vamos agendar pra gente E esse é o nosso? É, esse aí Que que é esse carro, olha, tem, porra, mano, é um carro totalmente elétrico Totalmente elétrico E ele tá carregado total? Tá, total, agora carga total, é só segurar mesmo porque ele faz 400 de autonomia 400 de autonomia Isso Quanto vale ele, sabe? Esse tá meio milhão Qual carro você mais gosta da Audi? Ah, eu gosto da R8, né? Porque tem R8 A última vez que eu perguntei se você tava solteira, você tá? Você ainda tá solteira? Tô solteira ainda É o Brasil que a gente gosta E onde é que é o retrovisor aqui? É? O retrovisor dele Ali, aqui no Fernamento É com o forro de porta lá Caramba, pai Você gosta desse carro, pai? Carro é toque, mano É o Brasil que a gente gosta Desenrolou um carro pra gente Desenrolou uma parceria E tá solteira ainda Vai fazer o que no feriado? Eu vou pra Monte Verde Rolê de casal, hein? Não, eu não vou de casal Monte Verde, bugizinho Eu já fui com a família, já Tem planos pro ano novo, já? Não Guarujá, já foi? Já fui Quem sabe? Quem sabe, né? Eu gosto de pessoas assim, galera, ó Top pra caralho E-tron Esse carro lançou esse ano? Lançou esse ano Tá vendendo bem? Tá vendendo bem E veio a linha Sportsback agora, né? Que é lindo também Não, assim, ele muda um pouco, né? Na verdade, só o visual que muda Mas o interior é o mesmo Legal pra caramba E você vai deixar com a gente, é isso? Eu vou deixar com vocês Próximo pode ser aquele? Vamos ver Depender da ação, né, galera? Vamos ver Então, galera, vem aqui na Audi Center Tá teu a pé Manda direct Fala, mano Deixa eu pro teu guru Vem comprar seu carro E eu tô vendo já A Q5 Você prefere a Q5 ou a Q3? A Q5 é meio tiozão, né? Ai, eu gosto da Q5 Eu gosto de tiozão Eu gosto de suga, né? Mulher gosta de suga Não adianta Sabe por quê, galera? O porta-mala já não comporta mais pra mim Então tem que ser um porta-mala maior Um porta-mala de tiozão, realmente Esse é um carro totalmente elétrico Olha, não faz nem barulho, velho R8, você gosta? Conversível ou não? Não, ele não era conversível Tava todo metalizado de azul Tava ali no fundo Esse é o puro, galera Ah, peraí, vou pegar Vou pegar a chave Esse carro vem todo com essa roda esportiva Tudo mais? Isso é um opcional, né? Ele não vem assim Aí é um opcional de roda Que ele colocou Com essa roda formada, né? Mas vem da Audi? Vem da Audi, é da Audi Caralho, mudou muito os carros, velho Caraca, o pé tão... Liga a lanave lá É isso aí, pô? Nossa, esse cara da Audi é doidão mesmo, mano Mas vai sair aqui de RS5, mano Caraca, o carro cheiro é novo, hein? Caramba Caraca, ele explicou toda a cena do carro Que tem que lubrificar o motor do carro Não pode acelerar logo O carro liga Caraca, porra Que motor é esse, velho? É que tá com escapamento original, velho Mas... Aqui precisa mexer todo pra ele liberar Tipo assim, eu nunca fui fã da Audi Não que eu seja atualmente Mas a Q3 foi a porta de entrada Pra eu ficar mais próximo da Audi, velho Né? Quem sabe a gente pega aí Até final do ano, virando ano A Q7 Q5 Um carro com porta-mala maior Então vamos ver A gente tá com o E-Tron ali Vamos fazer um test-drive com ele Vai passar o final de semana com a gente E quem sabe isso aqui é o próximo Olha isso, mano Caralho, olha o teto dele, velho Caralho, tá cheirando a novo, mano Ele é totalmente elétrico Olha isso Caralho, porta-mala enorme, velho Nossa, eu preciso de um porta-mala desse, velho Só tem 220 volts E esse carregador aqui Ele vai até 380, ó Tá vendo? Aqui, ó Ele tem... Ele vai até 11 kW, né? E ele tem uma... Ele pode funcionar com uma tensão de até... Aqui tá 400 volts Mas o que a gente tem aqui no Brasil É 380 volts Quanto custa uma parada dessa? Só esse carregador aqui Só ele sozinho, né? Que é o Quick Charge É mais ou menos uns 8, 9 mil reais Só esse carregador aqui Top Outra coisa que você tem que se atentar É o seguinte Esse carregador aqui Só vai funcionar numa tomada 220 Que for aterrada Porque tem vezes que o pessoal O que eles fazem? Eles fazem a instalação na casa Na residência E não colocam um aterramento Se não tiver aterramento Não vai funcionar O carregador vai ficar acendendo vermelho Aí você fala Pô, o carregador tá quebrado Não é É porque a instalação não tá adequada Também se a instalação também Não for adequada Em relação à resistência dos fios Bitola Esse carro Esse carregador aqui Ele é muito inteligente Ele tem uma eletrônica Que consegue verificar A instalação Pra ver se ele pode ou não Carregar com segurança o carro Caramba, pô Entendeu? Então ele tem isso Então o que eu te aconselho É que você utilize As espações públicas Até porque ainda hoje É muito bom você ter um carro elétrico Porque é de graça Você não precisa pagar pra carregar Então tem shopping Que tem a vaca verde Tem alguns lugares No meio da estrada Quando você tá viajando Principalmente o circuito Rio-São Paulo Por exemplo Já tem um monte de carregador lá Que a EDP instalou Então tá bem bacana A Audi, inclusive A Audi Volkswagen Porsche Tá fazendo um investimento Bem substancial Em relação à infraestrutura de carregamento E o outro plugue Põe onde no carro? O outro plugue O outro plugue Igualzinho a esse aqui Sim, vai na onde? Ele vai aqui Nessa porta de carregamento Então você vai apertar aqui Certo? Vai pegar o que tiver aqui E vai colocar Esse daqui Você vai encontrar um carregador Desse aqui também Enquanto você for Por exemplo no shopping Você vai encontrar uma tomada Dessa aqui também Essa tomada aqui Se chama tipo 2 Que é vários carros Que utiliza Menos o Tesla Porque o Tesla é diferente Ele tem um jogo De equipamentos diferentes Aí você vai colocar ele aqui Aí o que vai acontecer Quando você colocar aqui Você vai deixar o carro travado Você pode travar o carro E por exemplo Ir no cinema Na praça de alimentação E aí você vai acompanhar O carregamento por esse LED Quando você conectar ele aqui O LED vai ficar piscando verde Ele vai ficar um pouco branco Depois vai começar a piscar verde Se ele estiver piscando verde Quer dizer que ele está carregando o carro Se ele piscar amarelo Quer dizer que alguma coisa está errada Ou a instalação Alguma coisa do tipo Se ele acender vermelho direto Pode esquecer que a instalação No caso que estiver lá Não funciona Não está adequado Então ele não vai funcionar Aí para você tirar Quando você for tirar Quando ele estiver carregando Você vai forçar Ele não vai sair Não vai sair de jeito nenhum Aí você vai ter que apertar Esse botão aqui Você vai apertar uma vez aqui E você pode puxar Ele vai sair Porque quando você deixar ele na tomada Isso aqui por segurança Não vai sair E depois que você tirou Você viu que a portinhola Já fecha automaticamente Está carregado até o talo Está carregado até o talo Vamos ver o nível aqui Deixa eu ver Quer que eu entre aqui do talo? Entra aí Mano o carro já está ligado Você viu uma coisa interessante Que só esse carro tem Você viu que quando você abre a porta É bem levinho O que você pode comprar aqui no Brasil É esse carro aqui Com toda certeza Tanto na parte de conforto Os acabamentos Você vê o nível de acabamento Desse carro aqui É absurdo Entendeu? E esse carro também tem O sistema de som Bang Olsen O pessoal que gosta De ouvir um grave E tal Um funk Isso aqui não tem melhor Então aqui é um O carro já está ligado? Já Está vendo que está escrito ali Ready? Ah Quer dizer pronto A tradução para o português Mas ele não está totalmente cheio não Tem um O risquinho era para vir até o 100 De energia não? Isso não é da bateria Isso aqui é como se fosse O contagios do carro Entendeu? A bateria é o seguinte Deixa eu entrar aqui Você vai entrar aqui Isso aqui é como se fosse Um celular, né? Veículo Aí você vem aqui Carregando eficiência A bateria está com 50% De bateria Aí o que acontece? Aí você vai falar assim Ah Esse carro aqui eu li Que no ciclo WLTP Tem 436 km de autonomia Mas eu estou vendo ali Que está 187 km Está com metade Aquela autonomia que está aqui 187 km Vai de acordo Com o pé direito De quem está dirigindo Quanto mais você acelerar Mais essa autonomia cai Porque para um motor elétrico Quanto mais velocidade Você exige dele Mais ele vai consumir Se você andar de forma comedida Ele pode até crescer a autonomia Então vou de 100 km por hora? Esse carro ele é limitado em 200 km Mas a questão é mais de puxada Por exemplo Se você ficar arrancando com o carro Toda hora da imobilização Entendi Então aí ele vai ser mais Você vai ser mais agressivo No consumo de bateria Entendeu? E também você pode ver Pelo Drive Select Se você deixar no Dynamic Ele vai te entregar O máximo de performance Mas aí vai beber Para gastar mais Para o Eficiente Estou pobre No Eficiente Ele vai setar o carro Para ser o mais econômico possível Outra coisa interessante É aqui Está vendo? Aqui atrás tem essas aletas Aqui Amacho Então Esse carro tem uma transmissão Em cada motor Mas é de uma velocidade Aqui você vai controlar O nível de regeneração De energia Entendeu? Se você colocar Apertar o mais Você vai deixar o carro Rolar mais Se você apertar o menos Ele vai segurar mais o carro Porque como é que ele funciona? Ele regenera a energia Da energia cinética Da energia no movimento Então quando você Está acelerando Você está jogando Corrente elétrica Para os motores E os motores estão Tracionando o carro Quando você solta o acelerador E o carro está indo Com o próprio peso dele Os motores elétricos Estão girando E está gerando tensão Que vai carregar a bateria E aqui você consegue Controlar o quanto você quer E se você Põe no parque Senão o carro vai sair aqui Estou vendo aqui Aperta aqui Estou vendo esse botãozinho Aqui no parque Não, deixa ele ligado Para eu te mostrar Pode ficar com o pé no freio Pisa aí Por favor Cadê? Quem está com a chave? Está aqui Deixa eu colocar aqui no Ligou Aqui Aperta o outro lado Por favor A outra letra Está vendo ali? Está vendo que está Um risquinho branco Está crescendo ali Ele mexe? Estou vendo Então aquele risquinho branco É o quanto de você O quanto da regeneração De energia Que você vai pedir do carro Então quanto mais Você apertar esse daqui Mais o carro vai rolar Menos ele vai Mas pode deixar no automático também Pode Aí isso aqui é bacana Quando você estiver descendo Como você falou Para a praia Quanto mais você deixar O carro segurar Mais ele vai regenerar Você quase não vai precisar Usar o freio Então é tanto que Mas não dá para deixar Essa regeneração automática? Ele já está automático Isso Ele já é automático Toda vez que você frear O carro Reduzir a velocidade Ele já regenera Em todas as vezes Só que aqui você controla O quanto você quer Que seja essa regeneração Se você quer que ela seja Maior ou menor Entendeu? Mas isso já está automático Olha isso pai É só andar? Aí de resto aqui Esse carro aqui É iPhone? Vocês utilizam? iPhone Então ele tem Apple CarPlay Sem fio Não precisa de fio Quando você colocar Para colocar o Bluetooth Aqui ele já vai pedir Para parear o Apple CarPlay Ele funciona O Apple CarPlay Sem fio Coisa muito bacana Se quiser fazer aí já Não, estou no meu outro celular Mas ele funciona Esse carro Às vezes ele pode brecar sozinho Esse tipo de coisa Mas fica tranquilo Que é o sistema de assistência Do carro operando Outra coisa que eu queria te mostrar É como é que regula O espelho retrovisor Porque eu acho que você vai querer regular A telinha Isso, como é que eu regulo aqui? Toca nele Tá vendo? Aí, ó Isso Aí você vai apertando aí, ó Tá vendo? Caralho Isso A tela ali Essa tela aí É OLED, tá? Isso, aperta Aperta esse botão Que você Isso, aí você muda o lado Aperta uma vez Isso, aí você vai Para esse lado aqui Aí você borracha Aí você regula Essa tela é OLED Então, cara É o melhor O melhor que dá Para colocar dentro de um carro Tem tudo aqui Você pode estar no sol Embaixo de luz A luminosidade dele é excelente E esse carro também Tem Night Vision, ó Tá vendo? Tem câmera de visão noturna Isso é muito bom Para você ver Mas ele não vem automático? É, ela tá automático Você só vai apertar aqui, ó Quando você Tá vendo? Olha lá, ó A luazinha com a estradinha Então, quando você seleciona aqui Ele já vai para a câmera de visão noturna Então, dá para você ver Animais que possam ter na pista E também é bom para a segurança Por exemplo, você está chegando Em um lugar que você não conhece Você aciona a câmera de luz noturna Para verificar se tem alguém escondido Atrás de uma árvore Alguma coisa do tipo, entendeu? Então, é segurança também É um carro top Tem que falar Top Esse carro é top É, os melhores carros que você já dirigiu Se não for o melhor Lembra que eu falei para lá A pura, Tânia, ó Lembra que eu falei para vocês Quer dizer A galera do marketing da Anaia Falou que eu ia ter meu lago Olha a estrutura que vai ser Não é esse Mas É desse tamanho, pai E aí, pai? Esse trabalho aqui, pai? É, pai Sou o proprietário aqui Do Zonzo Do Tatuapé, pai É sério mesmo, pai? É claro, pô Caraca, viado Como é que a Quebrada venceu? Fala para a galera Resume aí para a galera A Quebrada está na luta todo dia, né, pai? Zona Leste no sangue Zona Leste, Fundão São Miguel Paulista Chegamos aí Chegamos aí, onde nós está Você vende essa essência? Vendo, já vendi Já trabalhei com a Zona Hoje não trabalho mais Hoje é só a NAI Hoje é a NAI Agora a Onyx está vindo também A gente vai trabalhar Sempre trabalhando, pai Sempre aí no Não corre Esse é Um dos maiores vendedores de NAI Do Brasil, é isso? Isso Ou um do? Um, dois, né? Tem vários aí Dois, tem vários Então, galera Tiagão Tiagão, pai? Tem apelido? Não, Tiago mesmo, pai Tiago NAI Ele montou um loud Bota a estrutura, mano Enorme Palco Camarote de Você quer um camarote reservado? Camarote reservado Camarote, camarote, camarote Camarote, camarote Galera Ali é bom Um pôster pra tirar foto? Vai ser pra tirar foto, pai Ali vai ser um espaço reservado Só pra foto já Quantos metros tem aqui? Aqui tem 423 metros quadrados De estrutura pro lounge, né? Mas aí tem escritório Tem a cozinha Tem a preparação do arguile Tem um monte de coisa por trás E quando vai inaugurar? Inaugurar dia 12, pai Dia 12 e agora de novembro Dia 12 de novembro, galera Se você não tiver a nota na sua agenda Vai ter Rian SP E Sam Prazer E Sam Prazer é isso? Sam Prazer de J.W Quem sabe de J.W Logo menos Então, mano Olha a estrutura, mano Por isso que eu falo, mano Se você quer Se você acredita Mano, corra atrás, velho Olha a estrutura, mano E é um cara tipo assim Quebrada Igual nós Quebrado igual nós Os cara desacredita Os cara desacredita, né? Pai As vezes fala Você que é o dono mesmo? Corre Os cara desacredita, pai Os cara passa aqui na porta As vezes vê eu abrindo a porta Falou, tá trampando, hein? Os cara pensa que Que é alguém que tá invadindo Os policia mesmo Já passou e ficou encarando Mas não dá nada não Os cara desacredita Mas nós chegou Então, galera Vou deixar o Instagram Dia 12 Eu A Fraternidade X Toguro Vamos tá gravando pro meu canal Vai ser o primeiro evento Que a gente vai fazer Naquela situação Que eu falei Há tempos atrás A galera com microfone As mulheres com microfone Gravando pra fraternidade Fazendo brincadeira Vai ter nosso camarote Separado pras meninas? Claro, pai Vocês vão tá aqui com nós Nosso primeiro evento, velho Ih, inauguração aí Quem sabe é o primeiro evento De muitos Porque a casa é grande, mano Tem que encher isso aqui A casa é grande, pai Vamos encher Vamos bombar Vamos botar Bugar tudo Porque a nossa intenção Perante o O Influenciador A Fraternidade X É o quê? Trazer a galera Trazer gente Lembra que eu falei lá atrás Que eu tava criando algo Hoje o canal tá com 400 mil inscritos Hoje o canal tá pegando Mais visualização Com o meu canal Tá pegando mais visualização Não, menos que a Mansão Maromba Mas é um canal que Tem um baita potencial E a gente vai testar ele Dia 12 Que horas começa aqui? A partir das 9 Só na inauguração Vai ser a partir das 9 Cedão, pai Cedão, pai A galera chegar cedo Mas você vai chegar mais cedo Pra quebrar um champanhe ou não? Claro, pai Vamos comemorar, né? Então, dia 12 de novembro Uma quinta-feira Vamos estar presentes aí Na inauguração Do Zomezone Tá a tua pé Vou deixar o endereço Vou deixar o Instagram Também E se você quiser Comprar a essência Também Thiagão na ar E vende aí, né, pai? Thiagão, tá nas pistas Tá nas pistas Tá um Vai 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 tá um Todo o seu store Agora, viu, tio? Xiu, Marinha Tá vendo? Tá vendo todos Todos Meu pai sou no Instagram Qual a chance? É, tá usando Ele tem bastante Algumas postagens? Não, tem nada Ele posta umas receitas Ele tem Instagram também? Tem Receita do quê? Receita de o que ele faz? Goiabada, pudim Então galera, estamos abastecendo o carro aqui Tá carregando Vamos ver aí se dá certo Deixa a opinião de vocês Se vocês gostaram do carro Deixa a opinião de vocês O que vocês acharam E é nóis Tô tudo pra ver Deixa a opinião de vocês Deixa a opinião de vocês Tchau